Música A primeira vez que me apresentaram o projeto do Instituto Cultural, eu chorei com a criança. Música Território de luxo para a cultura de Minas que merece, né, claro. Música Eu acho que é convidar o cidadão a um passeio intenso ao belo. Música Eu garanto algumas tardes de lazer, de cultura, de entretenimento. Música O Instituto Cultural, ele trouxe uma outra alufada para a cidade. E uma alufada pelo viés que eu mais amo e que eu acho que é o mais transformador, que é a cultura. Música Música